O canal Alcemiro Fernandes vai fazer um vídeo mostrando um pouco sobre a cidade de Ouro Verde de Minas para vocês. Estamos aqui no portal da entrada da cidade. Hoje são 1º de outubro de 2022. Sejam todos bem-vindos à cidade de Ouro Verde de Minas. Então estamos na entrada da cidade de Ouro Verde de Minas. Ouro Verde O canal Alcemiro Fernandes vai mostrar um pouco sobre a cidade de Ouro Verde de Minas para vocês. Estamos aqui na entrada da cidade. Vocês podem ver aí a entrada. Então vamos dar uma volta lá pela cidade. Espero que vocês curtam, que vocês compartilhem. Deixe seu joinha. Quem não é inscrito, se inscreva lá no nosso canal. E vamos para a nossa viagem de hoje. Conhecer um pouco sobre essa maravilhosa cidade. Hoje são 1º de outubro de 2023. 1º de outubro de 2023 né? Três meses. 1º de outubro de 2022. Três meses. 2º de outubro de 2022. Entre na próxima à esquerda. Depois, entre na próxima à esquerda. Eu não vou ir para onde o GPS, mas estou apenas fazendo um tour pela cidade. Então, o GPS está proclamado em determinada região. Novo cálculo da rota. Entre na próxima à esquerda. Depois, entre na segunda à direita. Novo cálculo da rota. Entre na próxima à esquerda. Depois, entre na próxima à esquerda. Depois, entre na próxima à esquerda. Novo cálculo da rota. Entre na próxima à esquerda. Depois, mantém à esquerda. Estou na rua Marechal Castelo Branco. Entre na próxima à esquerda. Depois, mantém à esquerda. Depois, mantém à esquerda. Depois, entre na próxima à esquerda. Entre na próxima à esquerda. Entre na próxima à esquerda. Novo cálculo da rota. Aqui é uma cidade muito bonita. Vocês não vão se arrepender quando vier visitar a cidade. Vamos lá? Vamos lá? Estamos chegando na praça principal, vou dar uma volta na praça. A gente consegue a viagem, aí a frente está a praça principal da cidade. A gente consegue a viagem, aí a frente está a praça principal da cidade. A gente consegue a viagem, aí a frente está a praça principal da cidade. A gente consegue a viagem, aí a frente está a praça principal da cidade. A gente consegue a viagem. 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 A gente consegue a viagem, aí a frente está a viagem, aí a frente está a viagem. Agora estamos na rua Gastão Collen. A gente consegue a viagem. Hoje estou fazendo um vídeo bem curto, depois eu faço um outro vídeo para vocês. A gente consegue a viagem, aí a frente está a viagem, aí a frente está a viagem, aí a frente está a viagem. A gente consegue a viagem, aí a frente está a viagem, aí a frente está a viagem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Novo cálculo da rota. Agora a gente passa para a rua do Belo Horizonte. Depois, entre na próxima à esquerda. Entre na próxima à esquerda. Depois, entre na próxima à esquerda. Entre na segunda à direita. Depois, entre na segunda à direita. 50 metros, dobre à direita. E o GPS fala que estamos na rua até Oxi do Rotom. Agora estamos mostrando para vocês um pouco. Sobre a cidade de Ouro Verde de Minas. Estamos no portal de entrada da cidade. Agora estamos na Igreja Católica. Uma vista parcial para vocês da entrada da igreja. Muito bonito. Uma praça aqui no centro da cidade de Ouro Verde. Eu não sei o nome. Uma praça bonitinha também. Aqui é a Praça da Bipa. Uma praça pequena, mas muito aconchigante. Vocês vão adorar quando vier aqui em Ouro Verde. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado a todos. Se inscreva no nosso canal. E ative o sininho das notificações. 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 Obrigado.